Estamos de volta com o JR23, vamos falar de Campeonato Brasileiro, Brasileirão, que tem aí, é claro, grandes e fortes emoções, já que as equipes agora estão também, muitas tentando fugir do rebaixamento e outras brigando pelo título. Pode colocar as imagens na tela, a equipe do Palmeiras, no caso, está brigando aí pelo título, a equipe do Verdão. Então, lembrando que devido à data FIFA, os jogos só serão retomados aí, depois dessa parada, na verdade, que nós temos em decorrência dos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Mas a equipe do Palmeiras só vai voltar a jogar no dia 26 de novembro, em jogo válido aí, pela rodada do Campeonato Brasileiro, contra a equipe do Fortaleza, a equipe do Palmeiras enfrenta a equipe do Fortaleza. A equipe do Verdão vem aproveitando também essa folga para focar no título. O técnico Abel falou sobre o equilíbrio do time, vamos ver. O que mais me orgulha nesta equipa, apesar de quererem rotular esta equipa a isto, é que nós fazemos, ou tentamos fazer bem tudo. Tentamos ser uma equipa, uma palavra que define este grupo, esta equipa é equilíbrio. Equilíbrio quando ganhamos, equilíbrio quando perdemos, equilíbrio quando estamos a atacar, equilíbrio quando estamos a defender. É a palavra que eu definiria para definir o que alguns chamam de terceira academia do Palmeiras.